Viajar e decifrar todos os segredos Dessas loucas dimensões Vou me entregar, embriagar, carinha sem direção Até novas embarcações Eu já me acostumei com o perfume da solidão Eu já vislumbrei o vazio da imensidão Mas sei que não há mais mistérios Eu que acreditei E quis levar a sério Hoje não sei mais se quero Eu que quis levar a sério Hoje não sei mais se quero Mas sei que não há mais mistérios Eu que acreditei E quis levar a sério Hoje não sei mais se quero Eu que quis levar a sério Hoje não sei mais se quero E a cada mentira Mais uma ferida Me decolpor Me decolpor Não tem mais saída A sua rotina Não tem valor Não tem valor Não tem valor Não tem valor E o que quis levar a sério E hoje não sei mais se quero E hoje não sei mais se quero E hoje não sei mais E hoje não sei mais se quero Não sei mais se quero E hoje não sei mais se quer E hoje não sei mais se distances A CIDADE NO BRASIL